Música Cerimonial Tom Paraíso, de frente para a praia de Santa Mônica, completa estrutura para o seu lazer com piscina e churrasqueira em dois ambientes, salão, jardins e uma ampla área coberta, casamentos, aniversários, eventos religiosos ou corporativos, é no cerimonial Tom Paraíso, de frente para a praia de Santa Mônica, em Guarapari. 27 99708 5005 ou 27 99618 5946. Música Música